. Será é? Sim! Olá! Olá! Como te falas na Grupel? Ser assistente a recursos humanos. E há quanto tempo trabalhas aqui? Desde 2018, há 4 anos. E o que mais fazes no meu trabalho? Lilar com as pessoas. É difícil, mas é bom. E em que gastas a primastia? Pode aplicar? Hummm... Venham daí! Fora da Grupel. Gosto de moda, da política, de estar com a família e com os amigos. O que fazes? Mal acordas. Eu sou muito mal disposta a acordar. Abre os olhos. Que palavra usaria aos teus amigos para te escrever? Ocupado. O que te põe instantaneamente de bom humor? Um sorriso. Canção favorita de sempre. No teu poema, uma portuguesa. Momento favorito na Grupel. Quando acabei o estágio profissional, integrei os quadros da empresa. Obrigada. Gostei. Gostaste a escolha? Gostei! Posta coisa. Agricultura, devia ter dito isto. O que dizem os teus olhos? Indireto para o... Alta voltagem. Acho que ficou muito assim por hoje. Acho que ficou muito assim por hoje. Tchau. Tchau.